Música Fala pessoal, beleza? Eu sou Indara Nara, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Dead Park 2, isso mesmo Estamos aí fazendo a saga do Dead Park, tá? E hoje nós vamos tentar pegar a vacina pra poder levar pra minha irmã lá em casa Que está em coma, porque o palhaço pegou a mente dela e deixou ela em coma, tá? Antes de mais nada, gostaria de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal E acionar o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo, beleza? E gostaria de lembrar também que temos aqui outros vídeos do Dead Park, tá? Quem quiser assistir, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, beleza? Então bora lá, pra ação! Vamos entrar aqui de novo no hospital, que tá no hospital ainda, né? Paramos no hospital, né? Pegamos aqui o revólver que aplica a vacina e pegamos um cartão azul Então nós temos que ir lá naquele elevador, no andar de baixo, onde tem... Onde dá pra usar o cartão azul Que provavelmente a gente irá pra sala onde está o medicamento Primeiro vamos matar um capiroto aqui Bal bal E vamos direto, vamos direto Tentar correr direto aqui Só vamos parar se tiver algum monstro na frente pra gente matar, beleza? Bora lá então Tem mais um lá na frente Mira ficou vermelha É monstro, não acerta Tem dois Ih, meu Deus, vamos lá Bala nenhum Ainda bem que nós temos aqui munição MP5 E o outro foi pra onde, meu Deus? Se escondeu? Ah, nem eu quero saber Acho que ele tá ali na esquerda Mas eu vou descer direto Se ele não me impediu de descer Eu estou descendo Aí abre, abre, abre Abriu Ainda temos aí Sistema de esgoto pra abrir também Antes de ir pra base militar, né? Tem mais um aqui Ih, errei o tiro Toma, toma Ih, tava acertando Mas eu tô dando uns tímulos também Móis grama Morreu Vamos aqui direto então Pro elevador Ele tá aqui no cantinho Vamos Vamos pegar o elevador aqui Olha lá, cartão azul no elevador Bora lá Apenas funcionários Por isso que eu peguei o cartão Do médico-chefe Vou clicar aqui Andar 1 deve ser Bora Entramos aqui Tipo um necrotério Encontre uma maneira De entrar na sala Da geladeira Cliquei sem querer Ai, meu Deus Toma, toma, toma Nossa, eu fui clicar no tiro Mas como ele tá ali em cima Perto do carrinho Não tão perto, né? Mas tá perto Cliquei sem querer no No carrinho ali Trancada E parece que nós vamos ter que ir nessa porta aqui O que que tá escrito nessa aqui Vamos ver Sala do freezer A porta de estrava automaticamente Em caso de incêndio Então nós temos que apertar ali Aquele dispositivo de incêndio Ó, nessa sala aqui É... Nós temos que ligar, né? Parece que tá desligada a energia aqui Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês Vocês vão ver aqui eu fazer Mas toda vez que você jogar É diferente Não é os mesmos códigos Ali naquela máquina Beleza? Vamos lá pra vocês verem, ó Eu vou clicar aqui no botão vermelho Depois que eu catar a munição Lógico É bom catar antes Porque nunca se sabe o que vai aparecer, né? Vamos clicar aqui Cliquei Ele vai aparecer lá Apareceu sequência Aí Uma sequência certinha Na última vez que eu joguei Quando acabou a O... A outra partida Ele mudou Não era desse jeito, não Vamos lá Aqui agora tá Melzinho na chupeta Manteiga No pão Beleza? Agora a gente vai ali no alarme E clica no alarme Vai destravar a porta Destravou a porta Nós vamos lá buscar a vacina Mas tinha ali um capeta de impulso lá dentro Vamos lá Ele foi pro outro lado Menos mal Vamos entrar aqui Pegar a munição Beleza Vamos pegar aqui a outra Isso aí Mas peraí Tem que pegar a vacina A vacina tá lá ainda Deixa eu dar uns tiros no bicho Aqui primeiro Tem a vacina que tá lá ainda Não peguei Catar a vacina Cadê? Ai meu Deus O que eu tô indo fazer aqui? Peraí Aqui eu já fiz Não tem mais nada pra pegar aqui Vamos voltar aqui dentro Deve estar lá naquela última portinha Aqui A vacina Como nós temos o revólver Pegamos a vacina HZ3 E já está no revólver Olha lá Combinou Uma dose de HZ3 Já pegamos a dose Ó Injete o HZ3 em sua irmã Vamos lá então Levar Pra casa Então nós temos que ir até a casa Levar Esse Objeto Saímos da casa Faz um tempo E vamos voltar pra ela agora Beleza Acionou Bora lá Vamos descer direto Já ir embora Pra rua Direto Vamos lá desse lado Não É pra lá Errei o caminho Mas tá de boa Gente Vamos lá Saí Vamos sair Saímos Será que o jogo acaba Quando chegar ali no parque? Na última fase ali? Ou pula outras fases? Bora então Vamos até a casa Eu sei que nós temos que virar aqui à esquerda Pra poder pegar aquele ponto de controle Que é um portãozinho Isso eu já sei É bom a gente tá lembrando de algumas partes no game, né? Eu sei que a casa é perto do carro de polícia Eita Eita Tem um capiroto ali Se ele não mexer comigo Deixa ele lá Vamos embora Vamos embora Eita ele veio Toma balaço Filho do predador Bora passar o ponto de acesso aqui Ponto de controle, né? Beleza Beleza Estamos cada vez mais perto da casa Então Gente, se vocês estão gostando aí Da nossa série de Dead Park Deixe no comentário aí Tá bom? Deixe seu feedback aí O que vocês estão achando Quais as suas dificuldades Ó, se ele não mexer comigo Eu vou deixar ele ali Nem ligo pra ele Beleza? Ah, o carro de bombeiro também é uma referência Só seguir direto Aí nós temos que achar agora O carro do policial Que a casa tá praticamente Depois do carro do policial É a casa já Vamos lá Procurar o carro da polícia Aqui é onde que a gente achou o taco Hum Não tem nada não Oxi, tem mais um Capetinho ali do lado Lado esquerdo Vamos passar pela direita Tem mais um ali Meu Deus Parece uma barata gigante Vamos então procurar Cadê esse Carro de... Ai, o carro de polícia Chegamos Então a casa tá aqui Depois do carro de polícia É a nossa casa ali, ó A cerca vermelha ali Com sangue na frente da... Do... Do portãozinho ali, ó lá Sangue vermelho Ô, sangue vermelho, né gente Sangue é vermelho, né Aqui eu misturei com a cerca vermelha E falei sangue vermelho Beleza Entramos na casa aqui Desconsiderem a mancada Entramos na casa E já fomos direto pro quarto da minha irmã Porque tá na parte de cima, né Vamos aplicar nela Aplicou E agora... Ai meu Deus Eita, capeta chupando manga rosa A bicha ficou mais feia do que era É o palhaço que tá dominando ela Não é minha irmã que tá falando Muito em breve ela desistirá Eu matarei Então irei entrar em seu mundo Não perca esta... Esta visão Não dá pra eu me perder essa visão Estaremos esperando por você no Dead Park Você se lembra de onde está? Não é? Apresse esse cachorrinho Então na verdade O palhaço do Dead Park E o menino Eles já tem um passado Meio... Meio estranho, né Eles já tem um passado O palhaço Quer ainda resolver Algum problema do passado Com o garoto E nós que estamos ferrados Que vamos nessa Isso aqui eu já tinha lido pra vocês No primeiro episódio, né Que ela fala que ela foi no parque Com o Charles E depois disso Ela começou a ficar Tendo visões do palhaço Vamos abrir aqui Pra ver se tem alguma coisa Nunca tem nada Nesses lugares, gente Meu Deus do céu Então vamos descer direto Porque essas portas Estão tudo trancadas Agora nós temos que ir Até o parque Mas como que eu vou no parque Seria uma das últimas coisas Por aí Vamos sair na porta vermelha Aqui de novo Charles, eu tranquei a porta Algo estranho Que está acontecendo Se eu já li pra vocês Então nem vou ver mais Vamos abrir Então, porque ele mandou ir pro parque Mas ainda tem base militar E sistema de esgoto Ali, ó Tem um Outdoor do parque Indicando que é pra lá Pra esquerda Bora então Por que que a minha irmã Foi nesse parque? Meu Deus Vamos ir direto pra lá Vamos tentar ir direto, né Ih, o que que está acontecendo? O que que é isso? O que que está O que que está acontecendo? Ih, meu Deus O carro de bombeiro Passou direto Quebrou um ponto de controle Acredito que seja pra gente Passar por ali Então vamos lá Vamos lá Seguindo O caminhão de bombeiro Eita, um capeta ali A direita tem um Cramulhão Vamos ver se ele não segue A gente Se ele seguir Eu vou ter que dar uns tiros Olha o ponto de controle Vamos passar direto Beleza Passamos Então agora vamos aí Agora tudo aqui é novidade pra gente Porque esse ponto A gente não tinha passado Em nenhum momento Os outros pontos A gente passou várias vezes De acordo com as missões Que a gente fazia, né Esse é a primeira vez Que eu estou vindo nesse local Já pensou se pudesse abrir Essas portas E lutear tudo, gente? Ah, isso seria lindo, hein? Pena que não é assim, né? Mas então aqui agora Pode ter munições Aí tem, ó Porque como é um ponto novo Tem as coisas ainda na tela Pra pegar Eu Nossa, muito difícil Pegar isso aqui pra mim Tem que encostar direitinho Pega essa munição Pegou Gente, eu gostaria de propor Uma coisa pra vocês Se você chegou até aqui Em 11 minutos e 31 Deixa no comentário Cheguei a 11 minutos e 31 Que aí Eu vou te mandar um salve Beleza? No comentário É pra gente ter um controle Saber se o pessoal Tá assistindo mesmo Nosso vídeo Tá assistindo tudo Se você chegou até aqui Deixa lá no comentário 11 e 31 Beleza? Assim que você ouvir Essa mensagem Você vai saber Aí você coloca lá Pra mim Tem dois capetas aqui Não sei Acho que eles não vieram Atrás não Vieram? Meu Deus Veio um Veio um Toma Moreu Tem um corpo O carro do corpo de bombeiro Tá ali Tá pegando fogo Tudo ali no chão Ixi Será que a gente tem que apagar? Mas não vou ali não Eu não vou agora não Pediu pra mim Lá no parque Eu vou no parque Pega Aí que dificuldade pra pegar Gente Peguei Agora Ih capeta Meu Deus Que susto Essa me assustou Gente Ele bateu num Carro tanque ali De combustível Acho que aqui Não é nosso caminho É Por enquanto Eu acho que não é o caminho Mas pode ser o caminho Pra próxima parte Que a gente vai ter que fazer Aí eu acho que a gente Vai ter que apagar esse fogo Mas eu não vou apagar agora não Eu acho que Papagaio tem que pegar Aquela mangueira do Do caminhão E jogar Ixi É ali que a gente tem É aqui Meu Deus Chegamos Ou não Não sei se eu cheguei No parque Eita Mais um capeta Toma balaço Morreu Tem um bocão Mostrou o bocão Levou tiro Bora então Vamos lá Vamos correr O que que tem aqui Tem mais uma coisinha No chão Vamos pegar duas coisas No chão Vamos pegar aqui O primeiro Vamos pegar o segundo Que é Medicamento Né kit né E agora Estamos onde Chegamos no Dead Park Meu Deus Olha ali É o Dead Park Estamos no parque Diversão E agora Meu Deus do céu Gente Chegamos até O parque Precisamos saber Agora o que fazer Será que dá pra Entrar direto Não sei Examine a entrada Do parque Ó Tem uma coisa Aqui no chão É uma chave E tem um recadinho Ali Vamos ver esse recado Seu Seu bloqueio Não pode ser quebrado Parece que precisamos De alguém Com acesso Da base militar Uma reunião Com Em toda a cidade É anunciada Hoje Às 17 Às 19 horas Vai ter uma reunião Então com todo mundo É gente O que vai ter que fazer Aqui Parece que vai ser Muito legal Agora Na próxima parte Mas O nosso intuito Era levar Pra minha irmã Ai meu Deus Um balãozinho O intuito Era levar Pra minha irmã A vacina Nós levamos Tá Então Essa próxima parte Que nós vamos ter Que examina Entrada Já fizemos Segue o balão Nós vamos ter que seguir O balão A próxima parte De seguir o balão Eita Não Somos ratos De laboratório Ih O pessoal tem coisa Com os militares Esta é a nossa cidade E aqui Não há lugar Para militar Eles acham que são os militares Que aprontaram Mas é o palhaço Beleza Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Seu comentário Inscreva no canal E assine a sua indicação Para não perder nenhum vídeo E a continuação Fica para o próximo vídeo Beleza Sua indéria na área Fui Vamos seguir o balão Na próxima Tchau